Música Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Huerto, canal Conhecimento é Poder em parceria com a TV Polo, canal 11 da NET. Seja muito bem-vindo para mais esse episódio do Conhecimento. Vamos lá! O episódio de hoje nós vamos falar sobre as armas da persuasão, as seis armas da persuasão, baseado no livro de Ropt Cialdini, um professor, pesquisador, psicólogo. Ele demorou aí 30 anos para condensar uma pesquisa sobre os seis principais gatilhos da persuasão, muito utilizado na área de marketing, na área de vendas, enfim. Esse livro é um verdadeiro best-seller, que pode te ajudar a mudar a tua vida, tanto profissional como pessoal. Então vamos falar hoje para vocês sobre as seis armas da persuasão. Fica comigo e vamos juntos para mais esse episódio do Conhecimento. Vamos lá! Primeira arma da persuasão, reciprocidade. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Isso mesmo, reciprocidade. Reciplicidade, imagine você dentro de uma situação, você entra dentro de um supermercado, ok? Estou dentro de um supermercado. Chegou uma vendedora até você e ofereceu para você lá uma determinada bebida. Ofereceu a bebida totalmente gratuita. Olha só que maravilha! Uma bebida totalmente gratuita. Você experimenta a bebida com muita cortesia, delicadeza, agradece, experimenta a bebida e de repente, na hora que você está experimentando a bebida, ela te oferece três latinhas daquela bebida. Te oferece três latinhas daquela bebida e aí você, naquele momento, tem aquilo que a gente chama de rejeição. Fala, opa, não, muito obrigado, tal, sua bebida está gostosa, tal, mas não quer. Isso faz parte da arma da persuasão, a rejeição. E aí, naquele momento, você rejeita. Depois da rejeição, vem aquilo que a gente chama, né, o vendedor faz o recuo, né? Tudo bem, três latinhas é muito para o senhor, então, por gentileza, leva pelo menos uma, né, para poder me ajudar. E aí você, aquela bebida não tem sentido para você, você nunca tinha experimentado ou até não era seu interesse naquele dia comprar uma bebida, mas por causa da reciprocidade, você termina fazendo o quê? Levando uma latinha na sua compra. Ou seja, acabou de cair na primeira arma da persuasão, chamada reciprocidade. Já viu também, né, muitas vezes você foi convidado para uma determinada festa, um aniversário, ou até mesmo, né, um workshop, ou, né, lá, um coffee break. Você é convidado por algo, por uma pessoa que não faz parte ali do teu círculo, que não faz parte da tua convivência social, tal, é apenas um amigo, um colega, tal, ele te faz um convite. E aí você, por algum motivo, termina no hino. Mas na primeira festa que você vai fazer, seja uma festa de aniversário, seja uma comemoração, tal, com amigos, que vai gerar a mídia social, tenha certeza, por causa da reciprocidade, mesmo aquela pessoa não fazendo parte da sua convivência, você termina fazendo o quê? Convidando a pessoa. Reciprocidade. Primeira arma da persuasão. Segunda arma da persuasão se chama compromisso e coerência. Compromisso e coerência. As pessoas tendem a ser coerentes com aquilo com que elas se comprometem. Tendem a ser coerentes com aquilo que elas se comprometem. Imagine você estando numa praia, né, e uma pessoa ali do seu lado, Robert Cerdini cita esse exemplo. A pessoa tá ali do seu lado e ela fala assim, olha, ela não fala nada. Primeiro momento ela não fala nada. Ela vai lá tomar um banhozinho e de repente aparece um falso ladrão, chega até ela e pega ali as coisas dela que tá ali e tenta levar. Diz o Robert Cerdini, dentro das suas pesquisas, que 20% apenas das pessoas tendem a reagir. Dizer, opa, não mexe aí não que tem dono. 20% das pessoas. Por causa dessa questão do compromisso e coerência. 20% só. Mas quando a pessoa que tava ali e fala assim, olha, vou dar um minutinho ali no mar, dar um mergulhinho, né, dar um mergulho, dá uma olhadinha. Na hora que a pessoa fala isso, dá uma olhadinha e aparece um falso ladrão, 95% das pessoas tendem, tendem, né, a se manifestar. Tendem a se manifestar. Por quê? As pessoas tendem a querer ser coerente com aquilo que elas se comprometem. Então tá aí a nossa segunda arma da persuasão. É a questão do compromisso e da coerência. Se você souber trabalhar essa arma, você vai conseguir conquistar muitas coisas, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Você vai perceber isso. Segunda arma da persuasão. Terceira arma, aprovação social. Já reparou, né, que muitas vezes você tá na grande metrópolis, nessas grandes cidades, né, como São Paulo, Rio, etc. E lá naquele centrão, né, das metrópoles, sempre tem um músico ali, né, eu também arranho aí, tento ser músico também. Tem um músico ali, se manifestando, apresentando a sua arte. E já reparou que sempre tem um dinheirinho ali? Tem algumas notas, tem alguns reais, algumas moedas ali. Por quê? Porque ele tá mostrando ali uma aprovação social. Ele tá mostrando que a música dele, aquilo que ele tá apresentando, seja através do instrumento, através da canção, tem alguma aprovação social. E na hora que você para, automaticamente, você vê o dinheiro ali, você é impulsionado, você é persuadido a tentar deixar algum trocado ali também. Pode ver que sempre tem uma moedinha ali. Por quê? É a nossa terceira arma da persuasão, que é a aprovação social. E é interessante essa questão da aprovação social também, que a gente chama, né, dentro de um contexto aí de compra, né, de compra. Imagine você que vai fazer uma determinada compra de um produto via internet. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Fazer uma pesquisa pra ver a aprovação social das pessoas. E às vezes você tava mais tendencioso pra comprar um outro tipo de marca, ou um outro tipo, né, de produto X, você compra aquele que a maioria das pessoas estão o quê? Aprovando socialmente. Tá lá, 200 pessoas, mil pessoas disseram que esse produto é bom. Você termina comprando tendenciosamente por causa da aprovação social das pessoas. Isso serve pra hotel, isso serve pra tudo que você possa efetivar uma compra, pra tudo que você possa querer adquirir. Você muitas vezes vai pelo impulso da aprovação social. Imagine aí uma questão de balada. Não sei se você já reparou isso em balada. Você vai numa balada, durante a noite você tá andando, passeando, dentro de uma área, né, onde tem bastante barzinhos, né, tem algumas baladas reunidas. Você vê uma fila enorme. As pessoas ansiosas pra entrar naquela balada ou naquele determinado barzinho. Uma fila gigantesca ali. E, aí você já imagina, né, deve tá cheio lá dentro, né, deve tá, olha, bombando mesmo o local. E, muitas vezes, não está bombando o local. Por quê? Aquilo é feito de forma proposital. Por quê? Ali você tá criando o quê? Você tá criando uma aprovação social que aquele local é extremamente bom, aquele local tem algo diferenciado de todos os outros barzinhos, de todas as outras baladas. E aí você também entra na fila pra poder enfrentar. E você vai entrar lá dentro e vê que é um ambiente comum, como todos os outros. E, às vezes, até com uma qualidade inferior. Por quê? Aprovação social. Tem muitas pessoas querendo... Opa! Então, deve ser algo bom. Então, esse aí é o nosso terceiro aí, né, terceiro... terceira arma da persuasão. Quarta arma da persuasão é afeição. Não sei se você já reparou, Nas propagandas, tanto, né, de carros, perfumes e bebidas, sempre tem uma linda mulher. Por quê? As pessoas, né, no público masculino, tendem a relacionar a beleza de uma mulher com o produto. E, muitas vezes, vai adquirir o produto impulsionado, né, pela aquela sensação de uma linda mulher. É isso mesmo. É um dado psicológico. Nós temos a tendência, né, temos a tendência de ser, né, levados à compra pela afeição, né, pela afeição daquele produto com aquela, né, personalidade, aquela beleza estética. Já reparou que quando a gente olha, né, pessoas de terno, né, a gente, opa, já identifica, opa, tem uma pessoa ali de estilo, né, uma pessoa com marca, né, você fala, opa, pessoa de dinheiro, né. Por quê? É afeição. Tem um processo de venda que acontece que é até bom que você possa prestar atenção quando aconteça isso com você. Imaginamos você entrando, né, em uma determinada loja e o vendedor começa a fazer algumas perguntas pessoais pra você. Sim, da sua vida pessoal. E aí, naquele momento que ele começa a fazer algumas perguntas pessoais, começa um processo de identificação. De repente, ele tosse para o mesmo time que você tosse. Sim. De repente, ele mora no mesmo bairro que você mora, né, e você estava ali, né, na indecisão, se comprava, não comprava aquele produto, e aí, naquele momento, naquela aprovação social, naquela aprovação social, não, naquela afeição, né, de algumas qualidades, na afeição referente ao bairro, né, você termina se identificando com o vendedor porque ele diz que tosse para o mesmo time, que ele mora no mesmo bairro, que ele gosta das mesmas coisas que você, que tem as mesmas relações, né, referente a algumas coisas sobre pensamentos com você, você, na mesma hora, opa, efetiva a compra. Você acabou de cair, né, na quarta, né, aí, arma da persuasão, que é a afeição. E isso acontece. Você pode usar isso a seu favor também, no sentido profissional e pessoal. Agora, cuidado com os vendedores que têm a persuasão, literalmente, na ponta da língua. Uma vez eu estava em sala de aula, eu perguntei ao meu aluno, numa aula de comunicação, o que vocês acham que é persuasão? Aí o aluno falou assim, sabe o que é persuasão, professor? Falei, o quê? Professor, a persuasão é aquilo que eu faço com as minas. Falou mesmo assim, como assim? Ele falou assim, professor, persuasão é entrar na mente da mina. É entrar na mente e fazer ela pensar do jeito que eu penso. E aí eu falei, olha, gente, tem todo sentido. Persuasão é justamente isso. É você convencer a outra pessoa, é entrar na mente da outra pessoa e fazer com que ela adquira o seu produto ou ela adquira aquilo que você está vendendo, seja como proposta, seja como produto, seja como imagem, seja com o que for, né? É justamente isso. É o que o aluno diz, é entrar na mente. Vamos lá para a nossa quinta, quinta arma da persuasão, que é autoridade. Autoridade. Sim, nós desde criança, temos uma tendência, né? Somos até ensinados a obedecer às autoridades. obedecer, né, a autoridade do professor. Por quê? Ele tem expertise, ele tem conhecimento. Já mudou um pouco isso hoje, né? Eu como professor posso falar isso. Mas a gente tende, né, desde criança, a aprender a respeitar as autoridades. Você vê uma pessoa de terno, opa, a pessoa ali tem que ter algum cargo de liderança. Você vê essa pessoa saindo de um carro luxuoso, opa, a pessoa tem que ter alguma referência social de status, né? Autoridade. Nós temos uma tendência de respeitar, né, de até mesmo, né, de obedecer aquilo que se fala, né, às autoridades. E até tem um caso engraçado, né, o Robert Celdini cita dentro do livro, né, nos Estados Unidos, em um hospital. Existia um determinado paciente, estava com problemas, né, no ouvido direito. Estava com problemas no ouvido direito. E aí, Heard, né, ele estava com um problema no ouvido direito, e aí ele abreviou, colocou Heard, que, né, dentro do inglês, também significa traseiro. Ele tinha dado a medicação, ele prescreveu, né, prescreveu o abreviado, Heard, que significa traseiro. O que aconteceu? A enfermeira, por causa da autoridade do médico, pegou lá, né, aquele medicamento que seria para dar, colocar algumas gotas, no ouvido direito do paciente, ele pegou, pediu para o paciente tirar a calça e colocou aquelas gotas de remédio, por causa da autoridade, e colocou as gotas de remédio no traseiro do paciente. Acredite se quiser. É um fato engraçado, meio esquisito, né, mas aconteceu. Por quê? A questão dessa arma da persuasão, autoridade, autoridade. Tem, tem interessante, né, tem uma minissérie de um personagem que faz o papel de médico, tem aí, para aqueles que conhecem, tem o Hauser, né, ele faz o papel de médico na minissérie, mas ele não é médico, nunca estudou medicina. Um determinado, a empresa, no ramo aí de medicamentos, convidou esse, né, esse autor a fazer um comercial, a te falar sobre, né, a importância daquele medicamento, falar sobre, né, o medicamento em si, apresentar e tentar comercializar, vender através de uma propaganda, de uma ação de marketing. Por incrível que pareça. Porque as pessoas linkaram a autoridade do personagem com o médico, né, mesmo ele não fazendo medicina, foi um sucesso aquele comercial. As pessoas, né, literalmente tenderam a comprar aquela medicação por causa, né, daquele personagem da minissérie, que era um médico que estava vendendo ali dentro de, vinculando a nível nacional aquela propaganda de um determinado medicamento. Foi um sucesso. Por quê? Autoridade. Autoridade. Agora, a nossa última arma da persuasão, escassez. Já viu aqueles comerciais? Última peça. Aproveite, né, última peça. Última oportunidade para que você possa fechar com 25% de desconto. Os últimos, né, as últimas potronas lá, né, do avião. Já viu isso? Essas propagandas que acontecem via internet, né, ou vinculado a nível mídia, né, no geral. Por quê? É dando aquela, aquela arma da persuasão de escarcez. O produto está acabando. Até tem um caso interessante, né, que o Robert Celdini cita no livro, de uma determinada pessoa que queria comprar uma máquina de lavar. Ela entra na loja, vê a máquina de lavar dos sonhos. Pá, vai comprar. Né, mas quando ela chega e vai ver o preço, a altíssimo preço, aí ela fala assim, caramba, é a máquina do sonho, mas o preço não está tão acessível. Aí ela chega a conversar com o vendedor, eu falo, o vendedor fala, olha, essa máquina tem muitas pessoas comprando. Lembra daquela arma da persuasão? Tem muitas pessoas comprando. Muitas. Aí ela, opa, já cria uma certa, vínculo com o produto. Mas, aí ele fala assim, vou dar uma olhadinha aqui porque estão comprando tanto que eu acho que não tem mais. Aí ele vai lá, putz, saiu, a última que tinha saiu. E o preço está alto. Na hora que ele fala assim, a última que tinha saiu, ela fica super triste. Ela fala, caramba, que chato, gostei tanto da máquina, né? Aí ele fala assim, milagrosamente, ele fala, peraí um pouquinho, vou dar mais uma olhadinha, vou falar aqui com o gerente, vou dar uma olhadinha no estoque. E aí ele fala lá, vou dar uma olhada com o gerente, eu vou falar no estoque, de repente, milagrosamente, ele diz, poxa, temos uma última peça no nosso estoque. Você quer levar? Na mesma hora, a pessoa fica extremamente alegre, e fala, claro que eu quero. Ou seja, esqueceu que o preço está um pouquinho superior e vai naquele exato momento fazer o quê? A compra da bendita máquina com o preço que ela não queria comprar. Acabou de cair no quê? Na nossa sexta arma da persuasão, que é a escassez. Que você pode utilizar, né? Pode utilizar tanto para a sua vida profissional como pessoal. Fica a dica aí para você, aproveite essas seis armas da persuasão para ter sucesso, tanto na vida pessoal como na vida profissional. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse mais episódio do nosso canal Conhecimento é Poder. Deixa teu like maroto, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, e vamos juntos para a viagem do conhecimento, porque eu acredito que você pode ser uma versão melhor, né, do que você já é. Vamos juntos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.